Capoeira pra estrangeiro, meu irmão Capoeira brasileiro, o que é que tem? É que matou Capoeira pra estrangeiro, meu irmão Capoeira brasileiro, o que é que tem? É que matou E ela é brasileira, ela é bem ligeira, ela pode matar E ela é brasileira, ela é bem ligeira, ela pode matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É que matou Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É que matou Capoeira pra estrangeiro, ela é bem ligeira, ela pode matar E ela é brasileira, ela é bem ligeira, ela pode matar